A Feira Ibérica de Turismo arrancou nesta quinta-feira a sua sexta edição, a maior até ao momento com a expectativa de conseguir a 40 a 45 mil visitantes atraídos pelo meio milhar de entidades ligadas ao turismo que participam no evento. A inauguração oficial da feira contou com a presença do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira. É uma grande ideia que tem tido muito sucesso, um sucesso crescente ao longo dos anos, o que demonstra duas coisas que são muito importantes. A primeira é que, de facto, os territórios do interior oferecem ao mundo coisas únicas em termos de património cultural, natural e de oferta turística cada vez mais qualificada. Mas a outra coisa muito importante é que os territórios do interior podem dar muito ao turismo de Portugal. Ajuda-nos a diversificar a nossa oferta, ajuda-nos a oferecer aos nossos visitantes produtos ao longo do ano e, portanto, é por isso também que temos apostado tanto ao nível do governo no apoio à qualificação da oferta e da estruturação de produtos nos territórios do interior. É uma aposta boa para as populações de cá, mas é também uma aposta boa para o todo nacional. A edição deste ano da FIT, que decorre até domingo no Parque Urbano do Rio Diz, na Cidade da Guarda, tem como tema central o turismo de interior. Temos um despovoamento do território, uma população mais idosa, mas temos de transformar, de facto, os problemas em potencialidades. Mas também temos muita coisa. Temos um território por explorar, riquezas que atravessam desde o património natural ao património construído ao património humano e isto tem que, de facto, ser repensado de forma diferente. A Feira Ibérica de Turismo tem demonstrado claramente que esse é um dos caminhos para trazer desenvolvimento ao território. Nós pensamos que, de facto, se potenciarmos cada vez mais aquilo que são fatores de desenvolvimento, como é o turismo a nível nacional e tem que ser também ao nível do interior, nós conseguimos estar, desta forma, a resolver um dos problemas que é o enriquecer deste território. Como é que nós fixamos as pessoas? Como é que nós conseguimos aumentar a atração? Promovendo, divulgando aquilo que nós temos. A Feira Ibérica do Turismo tem feito esse percurso nesses últimos seis anos. Conseguimos, de facto, ter uma projeção cada vez maior. Dos tais 20 mil visitantes que nós tivemos na edição de 2014, em 2018 já foram 35 mil visitantes. Dos expositores que, se calhar, estariam muito próximos dos 100, 150, hoje são mais de 500 expositores, associações, operadores privados, públicos, nacionais, internacionais, todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, se associam também à promoção do turismo. A feira, organizada pela Câmara Municipal da Guarda, ocupa 11 mil metros quadrados de área e tem como destino convidado a província espanhola da Corunha. Apoio